Olá pessoal, esses aqui são os filhotes de canário da terra que já foram separados das mães. Eles estão na faixa de 35 dias a 45 dias. Geralmente o filhote de canário da terra, ele começa a se alimentar sozinho a partir dos 35 dias. Deve ser separado das mães, porque as mães começam a aprontar, para fazer o ninho, elas começam a arrancar a própria pena do filhote. E a gente separa, deixamos separado já, para que isso não ocorra, tá bom?